No último sábado, o presidente Lula participou da procissão fluvial do Sírio de Nazaré em Belém, no Pará. Durante a cerimônia, ele carregou a imagem da padroeira do Estado, Nossa Senhora de Nazaré. Parte do público reagiu mal à presença do petista no evento religioso. E aí, Augusto, o que nos diz da cena? É isso que dá você se expor a plateias não amestradas. É isso aí, é outro teste. Ele parou de se apresentar para plateias que não são previamente selecionadas em 2007. Quando ele foi submetido à gloriosa vaia do Maracanã, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, que ele não conseguiu fazer a abertura. Ele ia falar, nem falou, porque quando mencionaram o nome dele, o Maracanã o homenageou, como costuma fazer com pessoas pouco bem-vindas, digamos assim. Agora, ele vai para o Sírio de Nazaré, que reúne uma tremenda multidão. A eleição já avisou, olha, quem pode e quem não pode se expor à multidão. Ele foi lá, eles pedem para não roubar a santa, para devolver a santa, é isso aí. Jumbo Grosso, o jornalismo coragem.